Em uma noite como outra qualquer Tu é uma puta safada mesmo, né? Ô, 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 Elisagio? Não! Estava ótimo lá no... No Sara, né? Que estava cheio de promoção Ninguém poderia imaginar o que estava por vir Com uma sensação... Ai, tem alguém atrás de mim Deixa eu ver aqui na janela Não, não tem ninguém O segredo da comunidade revela um pesadelo Reza a lenda que essa comunidade inteira E esse conjunto habitacional Foi construído em cima de um antigo cemitério E o mal se esconde Atrás de cada porta Ah, deu merda! Dos mesmos criadores de uma sacra da ducha elétrica Quero mamar Me dá a chuvetinha Vai de novo, vai! Você vai morrer Isso é de código, tá amarrado Estrelando... Britney Spears Michael Mahoney Jackson E Maria da Graça Xuxa Meneghel A invocação da Xuxa Antes de brincar, é melhor lembrar dela 20 de agosto No Humor Multishow A sorte que eu tô de fralda Que a minha urina é inteira A quarta-feira O que você tá gravando? 60 de agosto Apoio